A Secretaria de Saúde de Floripa divulgou os pontos da segunda fase da campanha de vacinação da gripe, tá? E o Alexandre Mendonça vai atualizar esses números agora. Como é que vai ser essa nova fase, Xande? Pois é, Polito, essa segunda fase vai acontecer agora entre os dias 27 e 30 de abril, né? Sempre das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Mas antes de falar dos pontos onde as pessoas vão poder procurar aí a vacinação, eu gostaria de dizer primeiro qual é o público-alvo, até para as pessoas já se prepararem para essa segunda fase. Então, o público-alvo agora para essa segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe são os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, como você vê aí na tela, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, os funcionários todos do sistema prisional, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos que estão sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, toda a população carcerária, os caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e também os portuários. Agora, então, atenção para os locais onde a vacina está sendo oferecida e a gente vai começar pelo continente. No continente, então, a vacina pode ser encontrada no Núcleo de Educação Infantil Municipal Dona Cota, que fica na rua João Meireles, número 1515, no bairro Abraão. Também está sendo oferecida a vacina na creche Maria Barreiros, rua João Evangelista da Costa, número 455, no bairro Coloninha. E também no continente, né, o Núcleo de Educação Infantil Municipal de Jabor, na Gibe Jabor, na verdade, que fica na rua Professor Clementino de Brito, número 570, no bairro Estreito. Agora a gente vai ver os locais onde a vacina está sendo oferecida, no norte da ilha. Atenção, então, na Escola Básica Irundina Medeiros, que fica na Servidão Três Marias, número 1072, lá no bairro Ingleses. Também na Escola Básica Maria da Conceição Nunes, que fica na rua Luiz Duarte Soares, número 437, e fica no Rio Vermelho, também lá no norte da ilha. Ainda a Escola Básica Virgílio Vazia, na rua Manuel Mancelo Moura, número 170, no bairro Canas Vieiras. E também na Escola Básica Paulo Fontes, na rua Professor Osni Barbato, número 168, em Santo Antônio de Lisboa. E, por último, no sul da ilha. Os locais aqui no sul da ilha, onde a vacina vai estar sendo oferecida, também entre o dia 27 e 30 de abril, das 9 às 4 horas da tarde, das 9 da manhã às 4 da tarde. Então, no dia 28 de abril, terça-feira, na terça-feira, vai ser na Polícia Rodoviária Estadual do sul da ilha, na rodovia SC 405, lá no quilômetro 7, do bairro Rio Tavares, número 3945. Já no dia 29 de abril, quarta-feira, vai ter o caminhão de vacinação na comunidade da Lagoa, na Praça Bento Silvério, rua Henrique Veras, do Nascimento, sem número, bem ali no centrinho da Lagoa da Conceição. E, por último, no dia 30 de abril, quinta-feira, portanto, o caminhão da vacinação vai estar na Praça Areia do Borro das Pedras, no sul da ilha também. São essas as informações, Polito. Todo mundo aí do público-alvo deve se preparar para receber essa vacinação na segunda fase. Lembrando, do dia 27 ao dia 30, agora de abril, das 9 da manhã até às 4 horas da tarde. Polito. Boa, recado mais que importante e bem dado. Obrigado, Tchange.